O Batman é normal, é mais do lésbica, ele é um verbo, o Batman, o Diogo tá fazendo um somzinho aí, perete, tá ligado, vamos entrar na rélicão aí, o Batman. O Batman é normal, é mais do lésbica, ele é um verbo, o Batman, o Diogo será no CIDADE NO BRASIL Música Eu sei que eu bote, não é de volta recente, mas ele não é não Porque ele vive na cidade grande, rica de corrupção A força da minha casa, pediu-me frutos e pedaços de pão Foi então que eu percebi que o homem da capa preta é o meu chão Eu sei que eu bote, não é de volta recente, mas ele não é não Porque ele mora na rua varão e por sempre se morrerão Não, não é de volta recente, mas ele não é de volta recente Mas ele não é de volta recente, mas ele não é de volta recente Direto de clip, então a rima vai além Pra me peitar não tem ninguém, mais forte que o Big Bang E se for pelo bem, eu quero você também O cara mais foda que tem, sou eu mesmo Superman Bruce, esse combate é mesmo necessário? Pois no fim vai ser ridículo como só seriado Sabemos desde o começo como acaba essa luta Você no chão me implorando por descuas Além você não é homem, muito menos de aço Me cansei de retardar dois vestidos como palhaço Sei muito bem o que faço, você começou uma guerra Será cobrado e quebrado pelo cavaleiro das trevas Esqueço o Lex Luthor, sou seu maior pesadelo Vou botar um pouco de verde nesse S no seu peito Nos games, filmes, séries, sou verdadeiro titã Eu não sou foda, nem me acho simplesmente Sou Batman Quando eu precisar de um rico com deficiência mental Eu vou pra gota em um segundo e ligo bate sinal Seu mordomo te costura após cada missão Mas vamos ver se ele tem a cura pra humilhação Qualquer pilha pilha quando vê um morcego na luta Porque mesmo sem poderes você apanha como a puta Volta pra casa na terra não é bem-vindo Ops, eu esqueci que seu mundo foi destruído Você tem problemas mentais Eu sei qual é a treta porque seus pais Foram assassinados numa sargenta, cê quer mais? Muitos te elogiam pela inteligência Pouco útil quando eu separar seu corpo da cabeça Só dá merda com aqueles que se juntam na sua batalha Robin foi assassinado, Bárbara foi aleijada Eu vou queimar você mais cedo a primeira vez Cê é um louco de cinta liga querendo fazer justiça Deve ser foda ser você crescendo num mundo estranho Existe sentido uma aberração e nunca se encaixando Sabendo que todo seu povo foi exterminado E ainda me dizem que sou eu o menino traumatizado Com Deus entre os homens de poder ilimitado E não percebe que é o herói mais bosta que já foi criado Nada de míbe, eu sou o homem de preto Que acaba com esse alien no estalar de um dedo Se você insiste vir de frente uma hora você cai Enquanto o banco escoteira Lois geme e bate mais Não bota em vagabundo eu não sou como você Dá licença porque eu tenho um planeta pra defender Bilionário atormentado depravado de merda Todos sabemos o que faz com Robin na batcaverna É uma aula no beat então grite que eu tô na pista E a surra que eu vou te dar vai ter gosto de Kriptonita Eu vou quebrar você pior personagem que existe Lichar paralisado igual o Christopher Reeve Quem venceu quem serão dos próximos Você decidiu nos comentários Duelo de titãs Batman vs Superman E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, Ocasberto e Roadtube Sétima Legião tá ligado tamo junto Até a próxima no 7 Minutos Tchau 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 Tchau